Hoje vamos falar de Elon Musk. Elon Musk que é um dos homens mais odiados e amados ao mesmo tempo pelas redes sociais. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre Elon Musk, mas uma coisa nós temos que admitir. Ele mudou a realidade da internet e das redes sociais. Ele mudou a realidade daquilo que é a liberdade de expressão, a nossa liberdade de expressão. Ele abriu, de facto, uma batalha contra aquilo que era o poder instalado das grandes elites que queriam controlar as pessoas na rede social. Ou pelo discurso de ódio, ou por desinformação, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Sim, já sei que no Twitter ainda continuam a bloquear contas, a censurar algumas publicações, mas a coisa mudou radicalmente. E, na minha opinião, acho que o Twitter nunca vai chegar a essa anarquia total de informação. Mas Elon Musk mudou algo diferente dentro do Twitter que não tínhamos antigamente. Ele gosta de se misturar com as pessoas comuns. Como diriam os grandes elitistas, ele gosta de se misturar com a Relé. Coisa que nós não víamos nos antigos donos do Twitter que estavam lá em cima e achavam-se o todo poderoso. Então Elon Musk fala com qualquer pessoa no Twitter, responde a qualquer pessoa no Twitter, participa em podcasts e numa dessas participações ele falou num dos maiores inimigos da humanidade, George Soros. Ouçam o que ele disse. I mean, Soros, actually, you know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Backward-Fried. Sam Backward-Fried, yeah. So, and Soros, I don't know, I mean, he had a very difficult upbringing. Um, and, uh, I, in my opinion, he fundamentally left humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, uh, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and a bunch of other cities. So, why would you do that? So, uh, one of the things he noticed was that in, that, that the value for money in local races is much higher than it is in national races. So, the lowest value for money is a presidential race. Then, next lowest value for money is a Senate race, then a Congress, and then, but once you get to sort of city and state district attorneys, um, the value for money is extremely good. And, uh, Soros realized that you don't actually need to change the laws, you just need to change how they're enforced. If nobody chooses to enforce the law or the laws are differentially enforced, it's like changing the laws. É muito bom ter alguém como Elon Musk a falar de George Soros. E espero que continue a fazê-lo, não só de George Soros, mas de muitos outros poderosos que querem controlar o mundo e das suas intenções. Estamos numa fase da humanidade que, de facto, talvez possamos apelidar de uma guerra fria 2.0. É toda esta situação da Rússia com a Ucrânia, da Palestina com Israel, são os globalistas a tentar impor as suas vontades sobre a população europeia, uma população ocidental que é mais fraca de sempre, o país mais poderoso do mundo nas mãos de um homem completamente senil e um meio de comunicação que passou a ser uma ferramenta de batalha, que é a internet. E já agora aproveitando, sim, eu sei o que aconteceu em Moscoubo, ainda não quero fazer comentários, ainda estou a analisar, tentar a ser imparcial, coisa que eu não tenho visto pelas redes sociais. Assim que eu achar que é o melhor momento, eu falarei desse assunto. Para já, a minha solidariedade com as mais de 100 pessoas que, daquela forma bárbara, perderam a sua vida. Deixem um comentário, partilhem e até à próxima. Deixem um comentário, partilhem e até à próxima.